Música Olá, massa de ar frio que se desloca em direção a Santa Catarina derruba as temperaturas esta noite. Vai ser um inverno com cara de inverno a partir de hoje e pode caprichar na coberta. Quinta-feira, amanhã, vai ser de tempo firme, mas também com frio, inclusive com possibilidade de formação de geada nas partes mais altas de Santa Catarina. Vamos às temperaturas, então? Começando aqui por Florianópolis, mínima de 12 graus e máxima de 17, e em Tijucas, mínima de 12 e máxima de 20. Já no Vale do Itajaí, Blumenau amanhece com mínima de 10 e máxima de 20 graus, Itajaí com mínima de 13 e máxima de 21 graus. No oeste do estado vai estar um pouquinho mais frio. Em Chapecó vai ter 5 graus de mínima e máxima de 17 graus, e Xancherê com mínima de 4 e máxima de 16 graus. Agora sim, na Serra, volta aquele inverno um pouquinho mais típico, porque vai ter formação de geada aqui em São Joaquim, uma possibilidade, né? Em Urubici, sendo que em São Joaquim com mínima de 2 graus e máxima de 13, e Urubici com mínima de 4 e máxima de 15 graus. Na sexta-feira e no sábado, o tempo também é bom e com frio. A chuva volta apenas no domingo. Mas amanhã eu volto com mais informações direto da Central do Tempo. Então, vamos lá.